Olha, mais um caso, infelizmente, olha, semana passada a gente falou da Lei Maria da Penha que completou 14 anos e a gente vive agora mais um caso de violência contra a mulher. Uma mulher que teve um relacionamento de união estável, ou seja, viveu com esse homem de 29 anos e terminou. Ela decidiu dar um basta, ela não queria mais, um relacionamento conturbado. Dez meses depois, esse homem ainda atormenta e assombra e faz ameaças grotescas. Lá em Goiânia, o que ele fez, Natália? Gente, ele pegou o carro dele, uma caminhonete, foi pra frente da casa da ex-sogra, bateu num carro na rua da ex-cunhada, não satisfeito, porque ele quis demonstrar força, né, ali, tava mostrando que tava nervoso. Ele começou a pegar essa caminhonete e bater no portão da casa, até derrubar, mas foi com tanta força que ele derrubou esse portão com o carro que a gente vê as imagens de uma parede da casa desmoronada. A caminhonete bateu num carrinho que tava dentro, num corso, num corcinha, que era da ex dele. Esse carro foi pra frente, detonou a parede. A gente vê até que tem uma bicicleta ali no meio dos destroços, cadeiras. Você imagina se tivesse alguém ali no momento. Mas tinha uma família atormentada dentro de casa. Esse homem sai enfurecido do carro, ele agride essa mulher, faz várias ameaças de morte, fala que vai embora, mas vai voltar pra matar todo mundo. E ele faz isso, ele vai pra casa, 20 minutos depois ele volta fazendo novas ameaças. Voltou com outro carro, uma picape. Só que nesse meio tempo, né, a ex-sogra, a mãe da ex dele, ligou pra polícia, pediu medida protetiva, tava desesperada. A polícia fez o atendimento à polícia militar e encontrou esse homem no bairro Nova Aurora, da onde ele tava saindo da casa dele. E vejam o detalhe, ele tava com uma faca, uma peixeira. O que leva a polícia a um entendimento suposto de que ele poderia usar essa faca pra voltar lá novamente e matar, cumprir a promessa que ele fez. A gente vai ouvir o vídeo da delegada Apoliana Bergamo, que ela contou como é que foram, foi o desfecho dessa ocorrência. Vamos ouvir. O acusado responderá pelos crimes de ameaça, injúria, dano com considerável prejuízo às vítimas, lesão corporal, além de descumprir medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-sogra. O acusado, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio. A polícia civil representou pela decretação da sua prisão preventiva. Ele já possui passagens no âmbito da Lei Maria da Penha pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça. Tá aí esse detalhe que a doutora Apoliana falou. Ele já tinha passagem pela Lei Maria da Penha. Um agressor que não foi tratado, que não foi preso antes e acabou fazendo com essa moça, com esse relacionamento, que ela mesma já percebeu que não queria mais novas ameaças. E dessa vez, sim, acabou preso.